Realmente nós estamos tendo essa dificuldade hoje, né, dentro do nosso município, onde a população não está fazendo mais adesão. Nós estamos tendo muita dificuldade em atingir aquela população onde a vacina, ela é obrigatória, né. São aquelas faixas etárias de criança com a idade inferior a cinco anos de idade. Então nós pedimos para que os pais ou responsáveis levem essas crianças à unidade de saúde para que ela seja vacinada. Vale ressaltar, como você já falou, mencionou, a importância dessa vacinação desde o pré-nascimento ali, né. Sim, existem vacinas que ao nascimento já deve ser iniciado. E nós temos os indicadores de vacina e nós estamos percebendo que está tendo uma dificuldade de atingir certo público no nosso município. Então nós precisamos que os pais prestem mais atenção e que aceitem a vacina. Sobre a conscientização dos pais, para quem decide vacinar, todos os PSFs são de portas abertas? Como que funciona? Sim, os PSFs, eles funcionam das 7 às 11 e das 13 às 17. E nós pedimos, né, para que os pais tomem a providência, tomem esse cuidado, olhem a caderneta de vacina dos seus filhos e que tenham essa responsabilidade, esse compromisso com a saúde de cada um para que futuramente não venha comprometer o estado físico e de saúde dessa criança, né. E os números aumentaram de crianças com registro de doenças, né, nos últimos tempos, né. Quais são os principais fatores, assim, que, tipo de vacina que estão faltando na caderneta dessas crianças? Então, essas crianças, elas são vacinadas com a penta, a meningo, a triplice viral e a polio. E nós precisamos atingir o máximo possível de crianças com a vacinação em dia. Vale ressaltar também a importância da conscientização dos pais, como você já mencionou, né, porque é um assunto sério, um assunto muito delicado e que precisa de um estágio, um meio de urgência, né, Domingos? Sim, o que o município, a Secretaria de Saúde, pode fazer e está fazendo é feito, né. Nós disponibilizamos as equipes, ficamos durante muito tempo, devido ao Covid também, sob diretamente aplicação da vacina do Covid, mas a vacinação de rotina dessas crianças é normal. Podem estar dando continuidade à aplicação dessas vacinas. Muito bem. Agora, como Secretário de Saúde, eu queria que você deixasse uma mensagem diretamente para os pais a respeito da importância dessa vacinação. Pai, para você que tem o cuidado, que preza pela saúde do seu filho, cuide, né, zele por ele, procure a unidade de saúde, leve a caderneta, se não tem entendimento, para estar analisando se está em dia, para alguma enfermeira ou técnica de enfermagem, para estar ajudando. É isso que eu deixo de pedido para vocês. E aí